Fala aí galera, estou aqui com mais um vídeo de FPS para o canal Modo Carreira com a equipe do Fortaleza Dessa vez aqui, semifinal da Copa do Brasil contra a equipe do Fluminense galera Atualizei aí os kits, as logos E pra quem quiser aí, kits para atualizar seus elencos né Kits de 2019 personalizado aí, 100% atualizado 2019 não, 2020 Comente aí embaixo que eu posso estar trazendo um vídeo dos kits aí personalizados para vocês Montiel Cobrança de lateral ali curtinha, fica com o jogador do Fluminense Casares, toca para o Wellington Paulista, faz o passe para Michel em velocidade Recebeu Michel, Michel tentou de cobertura, sobrou para o Vitinho Tira a zaga do Fluminense, escanteio Cobrança de escanteio Tira a zaga ali do Fluminense Contra-ataque Contra-ataque do Fluminense Recupera a bola O Vitinho Perdeu de novo Lá vem o Fluminense Procura o jogo Quinteiro Montiel Lucas Lima Lançamento para o Wellington Paulista Recebeu Recebeu O Wellington Paulista bateu para o gol Defender o goleiro do Dona Sobra Gol Do Fortaleza Faz o primeiro aí do jogo Olha o Wellington Paulista na bobeada É falta Vitinho na cobrança de falta Vamos ver no que que dá Vitinho para fora Lucas Veríssimo O Wellington Paulista Recebeu Tocou no Michel Michel de cabeça para o Wellington Paulista Lucas Lima Casares Veríssimo Dodô Casares Michel Tocou para o Wellington Paulista Bateu para o gol Bateu para fora Desperdício Uma ótima chance aí De ampliar o placar A equipe do Fortaleza Olha o lançamento Tira a zaga É escanteio Cruzamento Descanteio Para o Fluminense Tocou de cabeça Defendeu o goleiro Olha só Na trave Renan Lodi Afasta É pressão do Fluminense É pressão do Fluminense Montiel Consegue aí o arremesso lateral Foi uma blitz do Fluminense ali no finalzinho do primeiro tempo Um a zero Para o Fortaleza Vamos para o segundo tempo Vitinho Wellington Paulista Roubada de bola Lançamento Para o Vitinho Recebeu Dá um tapa ali em velocidade Cruzamento Michel Tentou de cabeça Não foi com ele E agora Michel De fora da área Bateu Defendeu o goleiro Defendeu mais um O goleirão do Fluminense O Wellington Paulista Quinteiro Casares Vitinho Dodô Perdeu a bola Michel Recupera Perde de novo Dodô Tocou para Michel 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 Recebeu Faz o passe O Wellington Paulista Já bateu direto Nas mãos do goleiro Vamos aqui para as substituições Vamos lá Tirar o Michel Aqui Vitinho também está apagado Do jogo Né galera Vitinho não está jogando muito bem Nessa partida Vitinho Roubada de bola Vitinho Tira a zaga Do Fluminense Cobrança fraca Ali para o Vitinho Vai brigar Pela bola Pontiel Araruna Araruna Lançamento Para o Vitinho Em velocidade Recebeu o Vitinho Tocou para o meio Dodô Gol Do Fortaleza Beleza Para encaminhar E o passaporte Para a final Da Copa do Brasil Vitinho Tocou na frente Olha o papagaio Lá vem ele Vai fazer De cobertura Gol Do Fortaleza É a goleada Vitinho que não estava aparecendo Acabou de dar uma assistência Uma não Duas né Vocês verem como é que é muito importante O Vitinho Para o time do Fortaleza Ih rapaz Roubada de bola Lançamento Renalode Afasta dali Papagaio Lançamento Para o Vitinho Termina o jogo Dodô O homem da partida Vamos enfrentar O Corinthians Na final Que isso O Corinthians fez Três gols Ali em trinta minutos E vamos Vamos dar uma olhada Aqui no calendário Ah sim O Inter Vamos Eu vou Só mostrar o resultado Do jogo contra o Inter Já volto galera Bom galera Bom galera Voltamos aqui 3x1 contra o Inter Mostrar aqui a tabela Eu já sou o campeão Do Brasileirão 10 pontos de vantagem Voltando Não me lembro Acho que duas ou três rodadas Por aí Bom Vamos ao que interessa Copa Libertadores Jogo da volta Semifinal contra o Defensa e Justiça O Kitzinho aí Personalizado Tá com Tá até com Um patchzinho De campeão Da Copa do Nordeste Se eu não me engano Bora lá Bora lá Pro jogo 3x1 Jogo da ida 0x0 Dá nós Então é só Só segurar o resultado Michael Na velocidade Michael Michael Vem carregando a bola Michael De cobertura Gol Do Fortaleza Amplia mais ainda o placar Dodô Dodô Michael Recebeu Tocou na frente Pro L do Paul Recebeu Bateu Gol Do Fortaleza Do Fortaleza Dois a zero O Defensa e Justiça Vai ter que fazer Quatro gols Para eliminar o Fortaleza Vitinho Roubou A bola Bateu Gol Do Fortaleza O que que é isso O que que é isso 3x0 em 19 minutos Apenas de jogo Foi um apagão Da equipe Do Defensa e Justiça Que Vai ter praticamente 70 minutos Para evitar Tomar mais gols Porque Para classificar É praticamente Impossível Vai ter que fazer 5 gols Lucas Veríssimo Renan Lodge Faz o passo Para Michael Michael Tocou para O Wellington Paulista E a falta Para o Defensa e Justiça Quinteiro Michael Roubada de bola Michael Tocou para o Wellington Paulista Tira a zaga Ali do Defensa e Justiça Tenta no contra-ataque Ali Casares Vitinho Tocou para Lucas Lima Lucas Lima Devolveu Para Vitinho Tirou o zagueiro O goleirão Estava saindo ali Era só um tapinha Por cima ali Para matar o goleiro O Wellington Paulista Recebeu Vem carregando Bateu de fora Tira o goleiro Escanteio Michel Na cobrança Do escanteio Quinteiro De cabeça Tira O goleiro Lucas Veríssimo Termina o primeiro tempo 3 a 0 Apenas 5 finalizações Aí do Fortaleza Foram poucas Foram poucas finalizações Mas certeiras Que é isso que importa Opa Falta ali no Michel O juizão não deu Casares Recuperou Bateu Defendeu o goleiro Casares De volta Na trave É o Fortaleza É o Fortaleza Está avassalador Opa Perdeu ali a bola Bem vindo aí O Defensa e Justiça Vai tocando a bola Goleiro Vamos colocar aqui O Kelvin No jogo Araruna E o Adenilson O time está jogando muito bem Só continuar assim Que leva Olha o Quinteiro De cabeça Para fora Que leva o título Da Libertadores Fácil 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 Vitinho Vitinho Está faltando Dele Na trave Ah não Vitinho Já fez gol Foram tantos gols Que eu não lembro Nem quem fez gol Vitinho Vitinho Vai tentando de novo Vitinho Vai carregando Vai carregando Vitinho Tentou girar Para bater Para o gol Tirou o zagueiro Lançamento ali Para o Vitinho Recebeu Girou Cruzou Araruna Tentou de cabeça Voltou no Vitinho Vitinho Tentou ali Para a área Cazares Adenilson Vitinho Recupera a bola Vitinho Lançamento Lançamento Para o Kelvin Kelvin Vai brigar Ali na velocidade Tirou Tirou a zaga A zaga do Defensa e Justiça Vai terminar O jogo Finalzinho Que isso Vem para cá O jogador Está para o lado E para o outro Nossa É um pé de ganho Ali Protege a bola Vai terminar 3 a 0 3 a 0 Para a equipe Do Fortaleza 3 gols No primeiro tempo Adenilson Cruzamento na área Araruna Tentou de cabeça Mas afasta a zaga Renan Lodge Recupera a bola Tocou no Kelvin Kelvin Vai carregando Vai carregando Kelvin Girou Tira a zaga Do Defensa e Justiça Está complicado Está complicado Passar pela defesa Do Defensa e Justiça Agora Tocou Tentou o cruzamento Na área Renan Lodge Vai terminar o jogo Vai terminar Adenilson Araruna Tentou para o Vitinho Errou Passa Vitinho Recupera com falta Termina o jogo 3 para o Fortaleza 0 para o Defensa e Justiça Vamos conhecer aí Nosso adversário Na final Da Copa Libertadores Que é o Bolívar Bom, então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo